Salve, salve, ledes marcedês, vem grandão sem medo Olha o mundo conspirando Pra destruir esse romance tão mutante Nesse instante tá mais só lindo que a água Eu tô voltando pra Brasília pra buscar essa menina Que roubou minha paz E a parceria é daquela, se não mata alérgico Nós é foda demais Nós curte, se pira, se envolve Nós vira, não dorme, nós é foda demais Reprise, repete, nós pode, nós bebe Nós, nós é foda demais Ela é maluca, eu sou o rei do virote Meu Deus, ai que sorte, nós é foda demais E se nós juntar no início da noite é 24 por 12 Ela é melhor amiga pra beber Ela é minha conselheira no amor Ela é o melhor motivo pra dizer Que a diversão apenas começou Ela é o meu tempero no rolê Que faz acontecer e como o Vena já virou O resto você não vai entender O que eu tenho é o meu tempero no segurou Bebe me leva, vem, mata de inveja Quem não quer ver nosso bem Bebe me leva, vem, mata de inveja Quem não quer ver nosso bem Nós curte, se pira, se envolve Nós vira, não dorme, nós é foda demais Reprise, repete, nós pode, nós bebe Nós, nós é foda demais Ela é maluca, eu sou o rei do virote Meu Deus, ai que sorte, nós é foda demais E se nós juntar no início da noite é 24 por 12 Yeah Ela é melhor amiga pra beber Ela é minha conselheira no amor Ela é o melhor motivo pra dizer Que a diversão apenas começou Jusse Gravações O melhor site de downloads da Bahia DJ Magnata e de menor download A novidade das pistas Dança pra mim Vou, 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 vou DJ Magnata, o top DJ das pistas. Jusce Gravações, empurrando tudo. Jusce Gravações, empurrando tudo. Outra madrugada e eu aqui perdido. De copo cheio, coração vadio. Tudo acabado, mas eu já nem ligo. Vou comemorar nosso fim com os amigos. De menor, download, baixando só as tops. Você tá se achando, mas agora que tudo acabou. Pode mandar descer. Que hoje nós volta pra derreter. Quero essas dona enlouquecer. Gasta tudo que tiver no bolso. Se não dá pendura que amanhã nós vem de novo. Se não dá pendura que amanhã nós vem de novo. Jusce Gravações, empurrando tudo. Vou vender essa aliança, botar um paredão. Se não dá pendura que amanhã nós vem de novo. Se não dá pendura que amanhã nós vem de novo. Se não dá pendura que amanhã nós vem de novo. Se não dá pendura que amanhã. DJ Magnata. DJ Magnata. Dance e toca a sequência que a galera gosta. Se essa dona me deixar. Eu não vou economizar. Vou trovar a noite inteira. Eu vou. Lodica não vai durar. Vou beber até cansar. Vou cair na bebedeira. Eu vou. E a resenha na minha chora. O Whisky Magley. Hoje nós tá se envolvendo. Até o amanhecer. Quem foi convidado cola. Traspira pra beber. Que eu tô inventando agora. É essência de prazer. E a resenha na minha chora. O Whisky Magley. Hoje nós tá se envolvendo. Até o amanhecer. Quem foi convidado cola. Traspira pra beber. Que eu tô inventando agora. É essência de prazer. Se essa dona me deixar. Eu não vou economizar. Vou trovar a noite inteira. Eu vou. Lodica não vai durar. Vou beber até cansar. Vou cair na bebedeira. Eu vou. E a resenha na minha chora. E o Whisky Magley. Hoje nós tá se envolvendo. Até o amanhecer. Quem foi convidado cola. Traspira pra beber. Que eu tô inventando agora. É essência de prazer. E a resenha na minha chora. O Whisky Magley. Hoje nós tá se envolvendo. Até o amanhecer. Que foi convidado cola. Traspira pra beber. Que eu tô inventando agora. É essência de prazer. De menor download. E esse sim. É moral. Lembrou do sonho. Das Audi. Da fumaceira. No breão. Da pleboisada. E dos rapalhas. Queima de pneu. Vi quatro amigo meu. Ir pro crime de Atari. Cinco preto na favela. Virar empresário. Agora chave nave rebaixada. Um jet no engate da danada. Daqui pra riva era quase nada. Tá sendo abaixada. Me sinto acelerada. Te ouvir. Uma estrela cadente. Fiz um pedido. Que eu fui atendido. Era só um menino. Brincando com os amigos. Fiz essa aqui. Pra relembrar daqueles que estavam comigo. Dividindo o sorriso. Tudo que eu acredito. Não demora eu conquisto. Jússi gravações. Empurrando tudo. Da fumaceira. No breão. Da pleboisada. E dos rapalhas. Queima de pneu. Vi quatro amigo meu. Ir pro crime de Atari. Um cinco preto na favela. Vira empresário. Agora chave nave rebaixada. Um jet no engate da danada. Daqui pra riva era quase nada. Tá sendo abaixada. Sente acelerada. Te ouvir. Uma estrela cadente. Fiz um pedido. Que eu fui atendido. Era só um menino. Brincando com os amigos. Fiz essa aqui. Pra relembrar daqueles que estavam comigo. Dividindo o sorriso. Tudo que eu acredito. Não demora. Eu conquisto. Regem magnata. Detona. São as melhores. E esse sim. É maior. De novo com essa pessoa. Não tô acreditando. Vai fazer papel de trouxa. Outra vez. Cê não aprende mesmo, hein? Pra você isso é amor. Mas pra isso não passa de outro lugar. Se não pega ninguém da lista. Liga pra você. Te usa e joga fora. Para de insistir. Chega de se iludir. Cê tá passando. Eu já passei. E eu sobrevivi. Se ele não te quer. Se ele não te quer. Ele tá fazendo de tapete o seu coração. Pede pra mim que dessa vez você vai falar não. De homem pra mulher. De homem pra mulher. Tá de novo com essa pessoa. Não tô acreditando. Vai fazer papel de trouxa. Outra vez. Cê não aprende mesmo, hein? Pra você isso é amor. Mas pra isso não passa de um plano B. Se não pega ninguém da lista. Liga pra você. Te usa e joga fora. Para de insistir. Chega de se iludir. Cê tá passando. Eu já passei. E eu sobrevivi. Se ele não te quer. Se ele não te quer. Se ele não te quer. Ele tá fazendo de tapete o seu coração. Pede pra mim que dessa vez você vai falar não. De homem pra mulher. De homem pra mulher. Jússi Gravações. Empurrando tudo. Amor Vilão. Um. Quarto da Bregadeira. Parece filme amor de vilão, curti os copos que ficarão O errado escolhe sua punição, quantos ainda erraram Você me fez errar, diz que era o que é o que foi nesse mundo moderno Você me fez errar, mas mentiu pra mim, prometeu que esse amor era eterno Você me fez errar, errar Você me fez errar, errar A lágrima cai, morre o chão, mostro o quanto eu aprendi Vim buscar meu coração, porque o seu eu perdi Você me fez errar, diz que era até o fim, que foi esse mundo moderno Você me fez errar, mas mentiu pra mim, prometeu que esse amor era eterno Você me fez errar, errar Relações, empurrando tudo. Todo esse mundo moderno, você me fez errar. Mas mentiu pra mim, prometeu que esse amor era eterno. Você me fez errar. Errar. Você me fez errar. Errar. Para esse filme, amor de vilão, curtir os corpos que ficarão. O errado escolhe sua punição, quantos ainda erraram. Você me fez errar. Diz que era o teu fim, que fosse esse mundo moderno. Você me fez errar. Mas mentiu pra mim, prometeu que esse amor era eterno. Você me fez errar. Errar. Você me fez errar. Errar. A lagrima cai, morre o chão. Mostra o quanto eu aprendi. Vim buscar meu coração. Porque o seu eu perdi. Você me fez errar. Diz que era o teu fim, que fosse esse mundo moderno. Você me fez errar. Mas mentiu pra mim, prometeu que esse amor era eterno. Você me fez errar. Diz que era o teu fim, que fosse esse mundo moderno. Você me fez errar. Você me fez errar. Mas mentiu pra mim, prometeu que esse amor era eterno. Você me fez errar. Errar. O inimigo alável de Eliseu Martins. DJ magnata. Chegou o quarto da bregadeira. E o passo em chocadores. Ela tá mal intencionada. Depois que viu o namorado beijar outra boca. Um rolezinho de quebrada. E um foda-se pro ex que a trocou por outra. Ela só quer descontar com a mesma moeda. E dá o perdido que ela ganhou. Chora pra que se às vezes o culpido é. Joveu é quem vive de amor. Pense em nós dois, hein. Depois do freio. O desmaloqueiro de quebrada na função. Pense em nós dois, hein. Mec e o isqueiro. No mundo moderno, não dou voz pro coração. Percebi pro prazer. Que ela tem quando sai pro rolê. Só te faz bem. Vendo amanhecer, deu mais valor no visual. Dois anos perdidos de namoro te fez mal. Esse tempo me passou. O sofrimento fortalece a mulher. Ninguém é que morre de amor. Pode esperar que ele não me mora. Jussi, gravações. É o gerador do sucesso. Depois que viu o namorado beijar outra boca. Um rolezinho de quebrada. E o foda-se pro ex que a trocou por outra. Ela só quer descontar com a mesma moeda. O perdido que ela ganhou. Chora pra que se às vezes o culpido é. Que hotel é quem vive de amor. Esse nós dois, hein. Depois do frevo. O dois maloqueiro de quebrada na função. Esse nós dois, hein. Um beck e um isqueiro. No mundo moderno, não dou voz pro coração. Percebi pro prazer. Que ela tem quando sai pro rolê. Só te faz bem. Vendo o amanhecer, deu mais valor no visual. Dois anos perdidos de namoro te fez mal. Esse tempo ruim passou. O sofrimento fortalece a mulher. Ninguém é que morre de amor. Pode esperar que ele vai vir chorar no pé. Ninguém é que conversa mais. Só silêncio que grita. Só eu escuto a minha voz. Pouca e aflita. DJ Magnata e de menor download. A novidade das pistas. Toda guerra incita. E o coração não abre mais. Pra qualquer visita. Estamos tão perto do fim. Mandei um abraço forte, baby. Tô com saudade de sentir. O seu abraço forte, baby. Estamos tão perto do fim. Mandei um abraço forte, baby. Tô com saudade de sentir. O seu abraço forte, baby. Justo e gravações, empurrando tudo. Ninguém é que conversa mais. Só silêncio que grita. Só eu escuto a minha voz. Mandei um abraço forte, baby. Mandei um abraço forte, baby. Tô com saudade de sentir. Mandei um abraço forte, baby. O seu abraço forte, baby. Estamos tão perto do fim. Me dê um abraço forte, baby. Tô com saudade de sentir. O seu abraço forte, baby. Mandei um abraço forte, baby. Você vai se fotografar. Guarda esse momento só na memória. Qual foi a última vez que você viveu? A última vez que se apaixonou? A última dose se vai lembrar. Qual foi a última vez que você fez amor? Amor. Você já ouviu falar de amor, de amor Tá tudo tão vazio né, mas hoje você não vai sentir frio baby Todos eles querem seu corpo mas não vejo o que é mais interessante em você Olha dentro dos meus olhos e fala quero ouvir você Tua vida é complicada, explica, quero entender Hoje dá um teste, eu te levo pro rolê A gente dá um, dois, dois, um servo pra esparecer E antes de te jogar no colchão, fuma e joga no seu coração Sei que você só quer atenção, um pouco de emoção pra variar E antes de te jogar no colchão, fuma e joga no seu coração Sei que já ouviu falar de amor, mas agora eu vou mostrar Desliga esse celular, vem ver como a lua tá linda Não precisa fotografar, guarda esse momento só na memória Qual foi a última vez que você viveu, a última vez que se apaixonou A última transa se vai lembrar, qual foi a última vez que você fez amor Amor, você já ouviu falar de amor, de amor Tá tudo tão vazio Just gravações, empurrando tudo E o bebê Todos eles querem seu corpo, mas não vê o que é mais interessante em você Olha dentro dos meus olhos e fala quero ouvir você Tua vida é complicada, explica, quero entender Hoje tá um tédio, eu te levo pro rolê A gente dá um, dois, dois, reserva pra esparecer E antes de te jogar no colchão, fuma e joga no seu coração Sei que você só quer atenção, um pouco de emoção pra variar E antes de te jogar no colchão, fuma e joga no seu coração Sei que já ouviu falar de amor De frevo em frevo, de dose em dose Solidão bateu e ainda nem passou das nove De frevo em frevo, é o que nos move Tirei você da mente e acordei com outro love Tô cansado das suas fugas pra balada Entendi que total, mas foi a troco de nada Tentei te dar amor, mas não vou mais te esperar De frevo em frevo, de dose em dose Solidão bateu e ainda nem passou das nove De frevo em frevo, é o que nos move Tirei você da mente e acordei com outro love Perdi a conta de quantas vezes tentei ligar A ligação caiu e resolvi deixar pra lá Hoje quero graveira por ser a de opimbar Whisky pra beber e no bocas pra me beijar De frevo em frevo, de dose em dose De frevo em frevo, de dose em dose Solidão bateu e ainda nem passou das nove De frevo em frevo, é o que nos move Tirei você da mente e acordei com outro love De frevo em frevo, de dose em dose Solidão bateu e ainda nem passou das nove De frevo em frevo, é o que nos move Tirei você da mente e acordei com outro love Tô cansado das suas fugas pra balada Entendi que total, mas foi a troco de nada Tentei te dar amor, mas não vou mais te esperar Tentei pra bagaceira que lá é o meu love De frevo em frevo, de dose em dose Solidão bateu e ainda nem passou das nove De frevo em frevo, é o que nos move Tirei você da mente e acordei com outro love Perdi a conta de quantas vezes tentei ligar A ligação caiu e resolvi deixar pra lá Hoje quero graveira por ser a de opimbar Whisky pra beber e mil bocas pra me beijar Jusse Gravações, empurrando tudo Perdoa por ter te expelido Perdoa por ter te expelido Perdoa por ter te expelido Perdoa por ter sempre a minha companhia Perdoa por ter aguentado Nesse sonho eu tô no dia Perdoa por ter te expelido Perdoado Na hora que devia te esquecer Perdoa por ter me preparado E me guardado pra você Só tu Eu não te prendo Eu te preocupo Eu preciso Eu não posso, eu não quero te obrigar a me Na tua vida Desencano Vem, acontece Desencano Vão, desaparece Eu não posso, eu não vou passar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem que ser Sempre Jússi Gravações Empurrando tudo Perdoa por ter aguentado Perdoa por ter te expelido Pra sempre, pra sempre a minha companhia Perdoa por ter aguentado Nesse sonho eu tô no dia Perdoa por ter aguentado Na hora que devia te esquecer Perdoa por ter me preparado E me guardado pra você Só tu Eu não te prendo Eu te ligo Faz O que eu preciso Eu não posso, eu não quero te obrigar a me Na tua vida Desencanto Vem Acontece Desencanto Vão Desaparece Eu não posso, eu não vou passar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem que ser Será Mano Que é uma pessoa Quer um prazer Eu não posso, eu não posso, eu não experiência Eu não posso, 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 eu não posso me